Fala pessoal, o professor Bruno aqui, sejam bem-vindos ao canal Fique Tranquilo. E na aula de hoje nós vamos estudar Geometria Espacial. Nós vamos aprender sobre poliedros. Se você precisa aprender esse conteúdo e tem interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você receber as próximas aulas. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Beleza pessoal, então na aula de hoje a gente começa a estudar os poliedros. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é um poliedro, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês. São sólidos geométricos, ou seja, sólidos tridimensionais, cujas faces são polígonos. Ou seja, as faces são figuras planas, tá? Aí eu fiz dois desenhos aqui para você. Eu tenho aqui o exemplo de um poliedro e aqui outro poliedro, tá? Repara o seguinte, uma definição mais formal chama a atenção que cada um desses polígonos tem apenas uma aresta em comum com cada um dos outros. Repara, essa aresta aqui desse polígono, por exemplo, ela só é comum com esse de cima, tá bom? E esses polígonos, eles estão em planos diferentes, tá bom? Beleza, aí eu trouxe aqui para você um modelinho de um poliedro. Olha só um poliedro. É um sólido tridimensional, tá vendo? Cujas faces são polígonos. Olha aqui, aqui você tem retângulo, aqui você já tem um hexágono, né? Então são sólidos formados por polígonos, beleza? Esse que está no quadro é justamente esse daqui, né? A gente tem aqui faces retangulares, já aqui é quadrangular, é um quadrado, né? Bacana? Beleza, pessoal? Agora vamos aprender a diferenciar um poliedro convexo de um não convexo. Você vai fazer o seguinte, você vai marcar dois pontos no interior desse seu poliedro. E você vai ligar esses dois pontos com o segmento de reta. Se esse segmento de reta estiver totalmente no interior do seu poliedro, ele será chamado de convexo. Hoje em dia, quaisquer dois pontos que eu marcar no interior desse primeiro poliedro e ligar com o segmento de reta, o segmento de reta vai ficar no interior, então ele é convexo. Diferente desse daqui, ó. Por exemplo, se você marcar um ponto aqui no interior dele e outro aqui, e você ligar esses dois pontos com o segmento de reta, perceba que esse segmento de reta não vai ficar totalmente no interior dele. Aqui, ó, mais ou menos por aqui, ele saiu do nosso poliedro, né? Então, esse daqui já é chamado de não convexo ou côncavo. No nosso estudo da geometria espacial, o nosso foco são nos convexos, tá? Eventualmente pode aparecer algum não convexo, mas a maior parte dos exercícios vai ser sobre convexos. Beleza? É, aí, só pra chamar atenção aqui, o nosso estudo da geometria espacial vai ser dividido em duas etapas. Primeiramente, a gente fala dos poliedros, que é o que a gente começou a abordar hoje. Os poliedros são aqueles sólidos, né, formados por polígonos, por figuras planas. Então, repara que nesse daqui, todas as faces são planas, na pirâmide também todas as faces são planas. É esse grupo que a gente começa a estudar. E depois, mais pra frente, a gente vai estudar os sólidos de revolução, ou corpos redondos, que são cone, cilindro e esfera, tá? Esses sólidos têm regiões arredondadas, né? Então, bacana. Aí, aqui nos poliedros, eu preciso te apresentar os elementos agora. Os pontinhos, como esse que eu destaquei de azul, a gente chama de vértice. Esses planos, como esse que eu colori de vermelho, a gente chama de face. E essas linhas, né, a gente chama de aresta. Então, o nosso poliedro é formado por vértices, faces e arestas, tá? Vamos contabilizar quantos vértices são? Olha só. Um, dois, três, quatro. Aí, lá embaixo, tem mais quatro. Um, dois, três e um lá no fundo que você não está vendo. Então, vértices são oito. Faces. Nas laterais, se você imaginar, você tem quatro. Mais uma em cima, mais uma embaixo. Então, são seis, né? E arestas? Vamos contabilizar. Aqui em cima, ó, tem quatro. Aí, nas laterais, vai ter quatro também, né? Duas aqui à direita e duas à esquerda. Tem uma lá no fundo que você não está vendo. E embaixo tem mais quatro. Quatro, quatro, quatro são doze, né? Deixa eu te mostrar aqui como modelinho, caso você não tenha conseguido visualizar. Olha só. Essa figura que está desenhada no quadro agora está aqui na minha mão, né? Estou com o modelinho dela aqui. Então, a primeira coisa que a gente contabilizou foram vértices. Olha só. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Tá bom? Agora, faces. Repara. Na lateral, tem uma na frente, uma no fundo. Duas. Uma de cá e uma de cá. Quatro. Aí tem a de cima e tem a de baixo. São seis. E, por fim, arestas. Repara, aqui em cima, ó. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis. De cá, sete. A do fundo, oito. Aí, lá embaixo. Nove, dez, onze, doze. Doze arestas. Beleza? Beleza, pessoal? Agora, eu vou te apresentar uma relação muito importante, que é a relação de Euler, tá? A relação de Euler, ela vai relacionar o número de vértices, faces e arestas de um poliedro convexo. Então, eu vou colocar aqui pra você, ó. Essa relação, a gente garante que ela funciona para os poliedros convexos, tá? E ela é assim, ó. Vértices mais faces é igual a arestas mais dois. Tem uns macetezinhos pra te ajudar a lembrar, tá? Vamos fazer algo a dois. Vamos fazer almoço a dois, tá? Pega um macetezinho aí, caso você tenha dificuldade, pra você não esquecer. Vamos dar uma verificada nesse poliedro que a gente viu aqui, ó. Ele é um poliedro convexo, né? Então, a relação tem que funcionar. Perceba, o número de vértices que a gente identificou foi oito. O número de faces, seis. Do outro lado, o número de arestas, doze, mais dois. Repara que dá certinho, né? Oito com seis, quatorze. De cá também deu quatorze. Então, funcionou, né? Aí eu vou te mostrar uma questão clássica, que sempre aparece nesse começo da matéria. Que são situações em que ele te dá as faces do seu poliedro e te pede pra contabilizar arestas, vértices, tá? Dá uma olhada. Um poliedro tem cinco faces quadrangulares e quatro faces triangulares. Calcule o número de arestas e vértices desse poliedro. Então, perceba que não é tão fácil desenhar esse poliedro pra gente contabilizar igual fez aqui. Então, a gente vai ter que contabilizar de forma separada. Então, veja. São cinco faces quadrangulares. Vou ilustrar. E são quatro triangulares. Aí, o que eu vou fazer? Poxa, em cada face aqui, ó, eu vou ter quatro arestas. Se são cinco assim, você faz cinco vezes quatro. Você vai encontrar vinte. O mesmo raciocínio você faz aqui embaixo. Cada face aqui, ó, tem três arestas. Aí você multiplica por quatro. Aí você vai encontrar doze. Ah, professor, então agora é só somar? Não. Você tem que tomar cuidado. Porque imagina o seguinte. Imagina essa aresta aqui, ó. Essa aresta que tá colorida de preto, ela faz parte da face da frente e da face de cima. Perceba. Ou seja, isso vai acontecer com todas. Essa outra aqui que tá destacada de preto também, ó. Ela faz parte da face da lateral e a face da frente. Ou seja, cada aresta, ela é contabilizada em duas faces quando eu faço aquele cálculo separado por faces. Ou seja, o que você vai ter que fazer? Pra você obter o número de arestas... Você vai pegar essa soma. Vinte mais doze. E aí, como cada aresta foi contada duas vezes, você vai dividir por dois. Tá? Vai ser sempre assim. Você não pode esquecer isso. Aí vai dar trinta e dois por dois. Dezesseis. Então, bacana. Já temos o número de arestas. Tendo o número de arestas, você aplica a relação de Euler e acha o número de vértices. Vértices mais faces é igual a arestas mais dois. O número de vértices é o que eu quero. O número de faces são cinco quadrangulares e quatro triangulares. Soma nove, né? E de lá, arestas eu descobri que é dezesseis mais dois. Então, vai ser dezesseis com dois, dezoito. Jogo nove pro outro lado negativo. O dezoito menos nove. O número de vértices vai ser nove. Tá aí. Pessoal, então tem que lembrar disso daqui, ó. Quando você for contar o número de arestas contabilizando cada face separadamente, cada aresta vai ser contada duas vezes. Tá bom? Então, você divide por dois ali pra corrigir e achar o número correto. Bacana? Beleza, pessoal. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, deixa pra mim o like e se inscreva no canal. No mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.